Fala, galera! Sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve, salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos para mais este encontro. Eu, professor Tiago Vidal, vou trocar uma ideia com você que está aí do outro lado da tela sobre direito processual penal. Perfeito? Matéria essa fundamental para qualquer carreira, qualquer concurso das carreiras policiais. Fechado? Falou em polícia, não é, professor? A gente vai ter que lembrar de quem? Processo penal, direito processual penal. Perfeito? A matéria aqui, ela não vai servir só para a sua aprovação. Ela vai servir também para o seu dia a dia como futuro policial. Seja policial civil, policial militar, federal, enfim, qualquer carreira dentro da área policial, a gente precisa entender, compreender o processo penal. Perfeito? E a minha ideia, obviamente, com você aqui, é trazer os principais elementos de determinado tema. Qual que é o tema hoje, professor? Eu escolhi esse camarada aqui, ó, inquérito policial. Quase não é importante, quase vocês não vão ver, né? Despenca em prova e o dia a dia de vocês vai girar em torno do inquérito policial. Não só dele, obviamente, mas como ele faz parte, né, de uma das etapas, ele compõe uma das etapas da chamada persecução penal, persecução criminal, você precisa saber os detalhes. E a minha ideia contigo aqui hoje é separar quais são os principais pontos. Nem de longe eu pretendo esgotar o tema aqui, até porque você que está aí do outro lado da telinha já está se antecipando. O concurso da PM do estado do Rio de Janeiro, assim como o de outros estados, tá? A chance é gigantesca de acontecer já no início, no primeiro semestre do ano de 2023. Quanto antes começa, mais bagagem você adquire, melhor preparado você estará para a sua prova. Perfeito? Legal? Então vai falar, ah, final de ano, professor. Vou descansar esse restinho aí, já estou no Natal, é véspera de Natal. O animal, hoje é o quê? Dia 12, 13? 13? Dia 13 ele já está falando que é véspera de Natal. Véspera de Natal é dia 24, dia 25 você vai sear com a sua família, 25 da tarde você já está estudando de novo, beleza? Você obviamente pode tirar aquele dia de descanso, curtir com a família, isso é importante também. Saúde mental, bem-estar mental é fundamental para que você consiga performar na hora dos estudos. Perfeito? Não adianta nada citar, né? Com aquela, aquele ranço, né? Você fala, ah, que ódio! Ah, todo mundo curtindo lá, eu aqui estudando. Você vai dar migué, não vai fazer direito. Então, obviamente, você também precisa ter o seu lazer, o seu descanso, mas sempre lembrando do seu compromisso maior, que nessa fase da sua vida é com os estudos. Tá bom? Legal? Já estou vendo aí que o pessoal está entrando na sala, então chama, a gente vai iniciar o bate-papo agora. O tópico é sobre inquérito policial. A gente vai ver conceito, né? Eu vou situar vocês onde a gente está na matéria, beleza? O Código de Processo Penal, ele é relativamente extenso. Então, a gente precisa saber onde estamos, para onde vamos, porque a compreensão do tema fica mais fácil. Tá bom? Então, chama todo mundo aí, ah, professor, eu não quero, eu não sou do estado do Rio de Janeiro, não moro nem perto, eu moro no Acre. Essa aula serve para a minha vida? Serve com certeza. Eu falo e repito, vocês vão me ouvir todas as aulas falando a mesma coisa. Direito Processual Penal é o mesmo, seja para a magistratura, seja para o Ministério Público, Defensoria, AGU, etc. É a matéria mesmo. O que muda é o enfoque, a abordagem da banca sobre o tema e a profundidade. Às vezes, quando o concurso exige um pouquinho mais, a profundidade das questões é maior, perfeito? Outros, nem tanto. Então, a gente precisa também adequar aí, né? Quais instrumentos a gente vai utilizar para alcançar o nosso objetivo. Às vezes, o camarada quer ficar estudando exceção, de exceção, de exceção, do capê de exceção, e não lembra da regra, que aqui cai na prova, perfeito? Esse fim de semana mesmo, tivemos Polícia Civil do Estado de Goiás. Cara, se pegar a prova, não tem segredo nenhum, nenhum, né? O examinador não vai querer inventar a roda, beleza? Então, faz o certo, estuda o que os professores passam aqui. Você que ainda não o fez, baixe o material que eu disponibilizei. Os nossos monitores já estão aí, ó, o Felipão, grande abraço. Felipe, ele vai colocar o link aqui logo mais, eu não sei se já está na descrição, eu acho. Clica aí, faz o cadastro, baixa o materialzinho. Hoje a gente vai ter o conteúdo teórico, tá? Vou repassar alguns dos principais pontos sobre inquérito, e a gente depois resolve algumas questõezinhas para a gente ver como que está aí, para a gente medir a febre, beleza? O Sr. Fidelis está por aí. Eu sei, muita gente trabalha, né? De manhã, de tarde, normalmente ocorrem os eventos, à noite também, mas se puder, assiste depois, né? Pega com um colega aí o material, ou baixa o material já, beleza? E aí, se tiver alguma dúvida, entra em contato, tá? Eu sei que muita gente não consegue acompanhar todas as aulas, e é justamente por isso que eu disponibilizo aqui, ó, o contato, para que a gente possa trocar figurinhas, sanar eventuais dúvidas, perfeito? Manda lá a mensagem, manda a questão, arroba prof.tiagovidal, tudo junto, beleza? Manda lá, eu respondo todo mundo, sem problema nenhum, nenhum, nenhum. Fechou? É o que eu sempre digo, posso não responder no exato momento, mas normalmente no mesmo dia, mais tardar, no dia seguinte, eu entro em contato e a gente troca uma ideia aí sobre processo penal. Perfeito? Fechou? Beleza, ó, a Gricelli também já está por aí. Muito bom dia, então vamos dar start, sem mais delongas, vamos dar start à nossa análise, e eu já vou pegar o ponto inicial aqui, ó, quando a gente fala de inquérito policial, nós temos que saber onde ele está situado no processo penal, beleza? Então o tópico da aula de hoje é esse aqui. Antes da gente começar a anotar, né, para você que está começando agora, fazendo o seu caderninho, conhecê-lo, olha aqui para o quadro, entenda, compreenda, aí depois você anota, beleza? Qual que é a ideia do direito processual penal? A ideia é que ele seja um conjunto de procedimentos, de mecanismos, que visem o quê? A apuração do cometimento de uma eventual infração penal. O processo penal, ele serve justamente como uma ferramenta para a aplicação do direito penal. Então lá no direito penal, vocês estudam lá com o Lelê e com o Lulú, né? Quem que é Lelê e quem que é Lulú, professor? Leone Maltes, grande Lelê, Lulú, quem que é Lulú? Lucas Fávero, dupla do direito penal. Vocês estudam com o Lelê e com o Lulú o quê? O que que é crime, como que eu aplico as penas, quais são os crimes, né? As elementares que diferenciam o crime do outro. Mas quem faz aplicar o direito material, perfeito? É esse camarada aqui, o processo penal. Então você sempre pensa no processo penal como uma linha do tempo sucessiva, tá? Onde procedimentos vão sendo realizados de forma organizada para que lá ao final o Estado, o Estado na figura do juiz de direito, ele tenha condições de proferir uma decisão. Perfeito? Que decisão é essa, professor? Pode ser uma sentença absolutória ou uma sentença condenatória. No final do processo, eu tenho que ter uma decisão, perfeito? Então o processo penal, ele serve justamente isso. A concretização, a aplicação do direito penal, perfeito? Então a gente enxerga ele como uma ferramenta. Legal? E quando a gente fala em processo penal, nós temos algumas etapas, perfeito? Do processo penal. E o que eu quero que você enxergue de forma bem clara é que quando estamos tratando do inquérito policial, estamos a tratar de uma fase que antecede a ação penal, propriamente dito, o processo penal, propriamente dito, professor. Muita gente confunde ação penal, processo penal, tá? Terminologia correta é ação penal, beleza? Ah, mas tá correndo processo penal contra o meu tio lá, por latrocínio, professor. É ação penal, tá? Então cuidado com as terminologias. Mas voltando ao raciocínio, a gente tem um inquérito policial em uma fase pré-processual. Pré-processual, perfeito? Por que que é pré-processual, professor? Porque nós não temos o processo, a ação penal propriamente dita, perfeito? Essa é uma fase antecedente de natureza administrativa. Exatamente. A gente vai ver que uma das principais características do inquérito policial é que ele não faz parte da ação penal propriamente dita. Ele a antecede, perfeito? A ideia do inquérito é que ele venha reunir elementos assuficientes para embasar a propositura de uma ação penal, perfeito? Então hoje o nosso recorte vai se dar aqui, no inquérito policial, tá bom? Mas você não pode esquecer que o inquérito se presta a quê? Acolher elementos informativos que apontem autoria, indício de autoria e prova de materialidade, para quê? Para sustentar a chamada ação penal. Ação penal. Ação penal. E essa sim é considerada a fase processual. Processual. Perfeito? Legal? Acaba aí, professor? Não. É na fase processual, na etapa da ação penal, que são trazidas provas. Provas sobre autoria e materialidade. Diferente dos elementos informativos, aqui nós temos as provas. Por que que tem essa diferença, professor? A gente vai ver pormenorizadamente. Mas basicamente a ideia é que aqui na fase processual, nós temos a aplicação de dois grandes princípios do processo penal. Ampla defesa e contraditório. Legal? É nessa fase aqui apenas que eu tenho as chamadas partes processuais. Eu tenho juiz, eu tenho acusação e eu tenho a defesa. Perfeito? Antes disso, juiz não tem. Ok? Promotor pode acompanhar inquérito. Pode, dependendo da natureza, até instaurar um inquérito. Legal? Só que quando a gente fala em uma relação processual, que envolve três partes, beleza? Obrigado, Matheusinho. Aí a gente fala da ação penal. Show de bola? Beleza? Aí acaba aí, professor? Quando que acaba essa porra aí? Quando eu tenho o quê? Pra que que serve a ação penal? Pra dar elementos suficientes pra que o juiz, o Estado, decida. Seja absolvendo, seja condenando. Beleza? Ah, beleza. Absolveu, acabou. Acabou. Só que pode haver condenação. Exatamente. E aí nós temos uma terceira etapa, que é a chamada etapa de execução penal. Execução penal. Que é considerada uma fase pós-processual. Mas sim, professor. Existe vida após o processo? Existe. Você imagina só que o camarada foi condenado. Beleza? Em última instância. Não tem possibilidade de nenhum outro recurso. Beleza, professor. O cara foi condenado. O que tem que acontecer agora? Depois que o cara foi condenado definitivamente. Não tem recurso nenhum. O cara puxou lá. Vai puxar 20 anos de cadeia. Saiu 20 anos de condenação. E aí? Acabou o jogo? Negativo. Aí a gente entra na fase de execução penal. Como é a execução penal? Vai executar o cara, professor? Não, animal. Não. Não existe pena de morte no Brasil via de regra. Execução penal é o cumprimento da pena. Como se dará o cumprimento da pena que foi imposta pelo Estado? Leia-se, né? Pelo Estado na figura do juiz de direito. Fechou? Então a fase de execução penal também tem sua relevância. Na área, para carreiras policiais, normalmente o que se cobra nos editais é a fase pré-processual e a fase processual. Fechou? Alguns concursos específicos, como o DPEM, por exemplo, DPEM Estadual, DPEM Federal, a execução penal é importantíssima. A Lei de Execuções Penais, a 7.210 de 1984, despenca. Não é o caso aqui para a gente. A Lei de Execuções Penais pode até aparecer em legislação penal especial, só que a incidência para a polícia militar é um pouquinho mais baixa, por isso que a gente foca normalmente nessas duas etapas aqui. Beleza? E olha só que importante, tá? Se aparecer isso na prova, fica ligado. Dentro dessas duas etapas, essa etapa que a gente fala que é pré-processual e processual, o conjunto dessas duas primeiras etapas do processo penal, ela tem um nome específico, tá? Ela se chama, ó, persecução penal. Persecucio criminis, tá? Expressão latina. Olha a ideia aqui, ó. Per-se-cu-ção penal. Então, muito cuidado, muito cuidado. Quer tirar o print aí, ó? Deixa eu sair da tela. Tira o print aí, ó. Muita atenção. Por quê? Camarada confunde as expressões. Confunde. E a persecução penal, professor? Ah, inquérito policial. Certo ou errado? Depende. A persecução penal é a ação penal. Tá certo ou errado? Depende. Por quê? A persecução penal é o conjunto da fase pré-processual e processual. Então, a persecução criminis, persecução penal, ela se inicia com o inquérito e acaba com a ação penal. Perfeito? É por isso que eu posso considerar, certo? Pô, inquérito policial é uma das etapas, opa, com certeza, da persecução penal. A primeira etapa. Beleza? A gente vai ver que nem sempre eu preciso do inquérito. Se eu já tiver elementos suficientes, eu vou já lá pra ação penal. Eu não vou ficar, entre aspas, tá? Não me entenda mal, de forma pejorativa. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui se eu já tenho provas suficientes de autoria e materialidade. Eu já vou lá pra fase processual, pô. Não faria nem sentido você investigar uma coisa que já tá lá concretizada, materializada. Beleza? Mas quando você for inquirido, for perguntado na hora da sua prova, persecução penal é gênero. Beleza? É gênero. Então, ela abrange tanto a fase pré-processual quanto a fase processual. Legal? Fechou? E a essência, o que é persecução penal, professor? É justamente essa ideia que eu falei no início. É que você consiga reunir elementos suficientes, provas sobre a autoria, sobre a materialidade, quem praticou e qual fato criminoso foi praticado. Para que aí o Estado responsabilize criminalmente, ok? Aquele indivíduo que praticou infração penal. Show de bola? Tranquilidade? Então, quando você for perguntado sobre a persecução penal, você vai responder, vai lembrar do esquema. Bater o olho aqui, você vai lembrar. Pô, persecução penal abrange fase pré e fase processual. Qual que é a ideia da persecução penal? É você reunir elementos que possibilitem o Estado proferir uma decisão definitiva. Seja condenatória, seja absolutória. Esquece, tira da cabeça. Ah, vai ter que ter condenação. Não. O camarada pode ser processado criminalmente e ao final falar, putz, não foi ele. Era o irmão gêmeo dele. Era boca de onça e mão de égua. Beleza? Cara, uma lata do outro. Eu tenho uma réplica minha, né? Vocês sabem. Quem já assistiu minhas aulas sabe. Eu tenho irmão gêmeo. Pô, a galera do alfa aqui confunde todo o dinheiro. Professor, eu te vi lá, você não me deu oi. Professor, você estava lá no lugar que eu estava dormindo em casa. Beleza? Eu posso provar durante uma instrução que eram irmãos gêmeos, um se fez passar pelo outro. Beleza? O cara vai ter que ser absolvido, obviamente. Então, tira daquela, né, da ideia de que, ah, o processo penal serve para condenar. Não. É a reunião de elementos suficientes que vão dar a possibilidade do Estado em proferir uma decisão definitiva. Fechou? Tranquilidade? Olha só. Como estamos ao Vivex aqui, terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, você pode fazer suas perguntas aqui. Professor, já tomou uma bagagem um pouquinho mais avançada, né? Surgiu uma dúvida lá. Pode perguntar. Beleza? Eu contextualizo aqui, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar com dúvida. Beleza? E agora é a hora, né? Quando vocês têm a possibilidade de jogar no chat aqui, o tete-a-tete, pô, pergunta aqui, tem um delayzinho, o professor bate o olho aqui, responde, troca ideia, sem problema nenhum. Legal? Então, sedimentada essa parte, compreendida essa parte aqui, ó, agora a gente vai esquecer um pouquinho essas outras etapas. Não tinha afinidade, tinha gente que fazia, né, virava a cara para processo penal. Então, se você tem certa dificuldade, eu tenho certeza que é pela falta de compreensão da matéria. A partir do momento que você consegue enxergar por que que eu tenho que compreender teoria, por que que eu tenho que saber as características do inquérito policial, porque você vai aplicá-las na prática, no seu dia-a-dia, perfeito? Então, é muito importante isso. Quando você começar a compreender, prometo, juro para você, vai fazer sentido, fica mais fácil estudar, beleza? Então, óbvio, tem algumas coisas, né, letra de lei, a gente tem que decorar prazo, processo penal, prazo, beleza? Tem que saber prazo, tem que saber prazo, pô. Cai em prova, beleza? Faz tabelinha, faz mnemônio, faz o capeta, mas tem que saber. Legal? E outras coisas, né, além de decoreba, a gente precisa compreender. E pra que que serve o inquérito policial? Perceba, se eu tô falando que ele é uma fase que antecede a ação penal, a ideia, nada mais, nada menos, é do que, durante essa fase, que tem uma natureza investigativa, beleza? Então, o inquérito policial, você já sabe que ele tem uma natureza investigativa, a ideia é que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele reúna elementos de informação que deem uma base, ok? Que fundamentem, que sustentem a abertura da segunda etapa da persecução penal, a abertura da chamada ação penal, do processo penal propriamente dito. Quem é responsável por essa segunda etapa, pela fase de ação penal, via de regra, é o Ministério Público, beleza? É ele que vai ter a incumbência de olhar pra aquele fato, aquilo que foi investigado em sede de inquérito e falar, putz, realmente, eu tenho elementos suficientes de autoria, de materialidade, quem foi, qual crime foi praticado, pra que a gente dê início à fase de ação penal. E aí vão se desenrolar todos os procedimentos, né, audiência, perícia, enfim, aí a gente tem todos os meios de prova também trazidos no CPP. Legal? Mas o que eu quero que você entenda é que o inquérito policial, tendo essa natureza investigativa, ele se presta a quê? Pra que que ele serve? Qual é a finalidade, professor? Qual é o objetivo dele? A reunião de elementos informativos que deem subsídios, que deem base pra uma eventual propositura de ação penal. Fechou? Essa é a ideia. Se eu quero escrever isso, tá no material, tá no material, baixa o material, tá tudo no materialzinho aí. Legal? Eu só, a ideia da videoaula é justamente o quê? Que você entenda e depois você vai dar aquela papirada. Beleza? Tá tudo bonitinho aí. Fechou? Legal? O Marcos tá perguntando, quando vai sair o edital? Cara, a chance, a chance da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pra 2023 é altíssima. Beleza? O Jorge tá falando, PMSP oficial sai edital 2023. Cara, os estados, São Paulo é sui generis, né? Ele é bem diferentão dos outros porque a demanda é muito grande. Legal? Então, São Paulo, Polícia Militar, cara, sai concurso mesmo, o profissional sai concurso direto. Não vou ficar fazendo aqui previsão, ó, vou cravar a certeza. A chance é muito grande. Ah, nós já estávamos conversando aqui entre os professores, entre a equipe pedagógica, pessoal técnico. Cara, nos próximos dois anos aí, vocês podem se preparar que vai sair bastante concurso, vai ter bastante vaga. Por causa da mudança de governo aí, beleza? Então, podem se preparar. Vai ficar, ah, mas vou esperar o edital abrir, vou esperar, vou esperar, vai passar, vai abrir, você não vai estudar. Então, começa agora. 2023, 2024 vai sair concurso. Beleza? Exatamente, o Matheus, o da Polícia do Rio de Janeiro, a previsão é que fosse sair e se o edital ainda é esse ano, tá, para o ano de 2023 já chegar aberto, já chegar voando aí para a prova. Tranquilidade? Beleza? Então, vamos lá. Feitas estas considerações aqui. Pegou o bizu sobre o que é o inquérito? Perfeito? A gente vai estudar agora, um pouquinho, o seu conceito, tá? Vamos colocar aqui, ó, para você se organizar. Qual que é a ideia? Qual que é o conceito? Conceito do inquérito policial. E aí você vai lembrar aqui, ó. Você vai lembrar do seu pai. Meu pai, pô, sim. Seu pai. Beleza? Falar em conceito de inquérito policial, lembra do pai. Ai, professor, mas não sei quem é meu pai. Não fica fazendo drama, não. Tá? Pensa em quem foi a figura paterna da sua vida. Ah, não tem ninguém. Foda-se. A ideia é que você se lembre dessas três letras. Por quê? Porque aqui já é um bom começo para que você lembre o conceito de inquérito policial. Ok? O que o inquérito policial é, professor? Vamos colocar aqui, ó. Ele é um procedimento. Procedimento. De natureza administrativa. Administrativa. Inquisitorial. E ele também possui como característica ser inquisitorial. In-qui-si-to-ial. Inquisitorial. Fechou? Então o inquérito nada mais é do que procedimento administrativo inquisitorial. O que significa isso, seu puto? Acompanhe comigo. Acabamos de anotar. Eu acabei de esquematizar. Inquérito policial antecede a fase processual. A gente colocou aqui no quadro. A gente fez esqueminha aí. Inquérito policial é fase pré-processual. Por isso, ele é considerado um procedimento e não um processo. Pegadinha na hora da prova. Ah, inquérito policial é processo. Não. É procedimento. Perfeito? Ah, professor, mas cai isso na prova? Cai. Fica ligado. Beleza? É um procedimento de natureza administrativa. Por quê? Porque ele não é ação penal ainda. Ele não é um processo judicial. Beleza? Ele tem características administrativas. Ah, professor, então é um procedimento administrativo. A gente estuda isso lá no direito administrativo. Pois é. Aí a gente começa a casar as matérias. Beleza? Procedimento administrativo de natureza inquisitorial. Por que ele é inquisitorial, professor? Porque nessa fase, nessa fase que antecede o processo penal, nós não temos, presta atenção, não incidem nem contraditório e nem ampla defesa. Perfeito? Muito embora se discuta na doutrina, jurisprudência, tem contraditório mitigado, ampla defesa mitigada. Para a sua prova, no inquérito policial não tem contraditório, tampouco tem ampla defesa. São dois princípios muito famosos, muito famosos, muito discutidos dentro do processo penal. Perfeito? Então, se você lembrar. Bom, o que é o inquérito? Procedimento administrativo inquisitorial. Já começou, já arrancou bem pra caralho. Tá, e termino o conceito então, né, professor? Porque agora eu já sei que ele tem uma natureza administrativa, não aplico nem contraditório, nem ampla defesa. Pra que que ele serve? Se é um procedimento, né, um conjunto de etapas que se sucedem, tá, é um conjunto de diligências realizadas que tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Reunião de elementos informativos, tá? Reunião de elementos informativos que venham a apontar a autoria, indícios de autoria e de materialidade do delito. Perfeito? Resumindo, professor, o que que é e pra que que serve? O inquérito policial, ele vai ser presidido pelo delegado, pela autoridade policial, que vai fazer várias diligências, ok, vários procedimentos pra apurar quem praticou e qual foi praticado, qual a infração penal que foi praticada. Beleza? Jogo do Brasil, Croácia. O povo saiu pra assistir. Matheus, a gente tá fazendo assim, né, já escorreu uma lágrima. Hoje era pra ser semifinal, pois é, era, né? Fica pra próxima. O cara saiu pro boteco. Ah, todo mundo, ah, vai dar 7x0, né? O cara postou no bolão lá, 19x2 pro Brasil. Beleza? Saiu, Brasil perdeu, ficou puto, arrumou briga no barco. Beleza? Briga generalizada, enrole, confusão, cadeira nas costas e faca no olho. Perfeito? Teve briga generalizada, teve tumulto, teve o cometimento de várias infrações penais. Chegou a conhecimento da autoridade policial, foi registrado um boletim de ocorrência, por exemplo. E o que vai ser o papel da polícia? Apurar. Quem participou da baderna, beleza? Da briga. E quais foram os crimes, as infrações efetivamente cometidas. Pô, teve lesão corporal, teve tentativa de homicídio, teve injúria, teve difamação, teve caso, teve o caralho, teve o código penal inteiro no boteco lá. Fechou? E aí a gente vai ter que fazer a apuração, onde serão ouvidas, testemunhas, feito o interrogatório de quem efetivamente participou, perfeito? Vai ser feito um laudo. Isso tudo depende da necessidade, tá? Nós temos uma série de diligências, elas estão descritas lá nos artigos 6 e 7 do Código de Processo. E aí cabe à autoridade policial decidir quais serão realizadas para a apuração daquela determinada situação. Fechou? E aí vai apurar, pô, foi o Zé, o Tião, a Maria também estava lá, a Fernanda, né? Eles participaram, eles assumiram, né? Confessaram, não, já aproveitei lá, abri, queria matar, minha desafeta lá, fui pra cima, não consegui, né? Aí a gente vai tendo a reunião desses elementos, pra que lá ao final, esse procedimento administrativo chegue ao fim, né? Pra que a autoridade policial faça um relatório de tudo aquilo, um resumo de tudo aquilo que foi apurado, e aí vai remeter pra autoridade competente. Aí ele vai mandar lá pro Ministério Público, e o Ministério Público, se perceber indícios de autoria e materialidade, aí ele vai oferecer a denúncia. Aí ele dá start à ação penal propriamente dita. Fechou? Tranquilos? Então a ideia aqui, se lembrou do pai? Pô, mais de metade do caminho andado. Beleza? Procedimento administrativo inquisitorial. Beleza? Tranquilo? Aqui no conceito a gente já consegue perceber, né? Visualizar algumas características do inquérito policial. Fechou? E são exatamente estas características que a gente passa a analisar. Além do conceito, a gente vai compreender um pouquinho quais são as características do inquérito policial. Vamos a elas? Eu vou procurar. Eu disponibilizei, tá? Eu disponibilizei, tá? Pra quem chegou agora, disponibilizei o material. Beleza? Tá aqui, ó. Quem ainda não fez, deixa eu ver aqui se tem no chat, mas acho que já foi colocado o link. Vamos ver aqui, ó. No chat não tá? Será que tá na descrição? Está aqui, ó. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Clica aí e baixa o material. Perfeito? Baixa o material. Legal? Ah, de tal, bacharel, beleza, tudo indica, banca e bade. Sim, Jorge, é isso aí. O pessoal tá conversando aqui sobre possibilidade do concurso. Como eu falei, vem, vai vir, 2023 e 2024, vem concurso a rodo. Pra vocês terem uma ideia, a gente acabou de ter prova do INSS. Agora, dia 27 de novembro, a chance de ter mais um concurso agora pra 2023 também é gigante. Pô, professor, mas concurso gigante, mil vagas, cadastro de reserva. A chance de ter um logo ano que vem é altíssima. Então, se preparem, piazada. Piazada. Vamos lá? Deixa eu seguir. Eu vou procurar seguir aqui a ordem, tá? Porque muita gente fala, ah, professor, você começa a passar aí, mas tá diferente do material. Calma. A ideia do material, do PDF que a gente disponibiliza, é que depois de assistir da aula, você vai lá e complementa com a leitura do material. E quando você se sentir preparado, tiver bagagem, aí você vai pra resolução de questões. Beleza? É assim que funciona. Tá? Ah, professor, mas eu gosto de anotar e tal. Faça o seu caderno. Não tem problema nenhum. Beleza? Inclusive, se você não tem o caderno de todas as matérias, eu recomendo. É penoso, é cansativo no início? É. Mas depois o teu custo-benefício, quando você vai revisar a matéria, pegar o teu caderninho ali, bicho, não tem preço. Não tem preço. Ah, mas eu tenho preguiça. Já tá errado. Se você tiver muita preguiça mesmo, entra no site, na nossa plataforma do Alphacom, lá você vai ver que tem várias assinaturas, tem vários produtos. Perfeito? Um deles, tá? Dependendo do plano que você adquire aí, tem caderno do aluno feito. Ah? O caderno do aluno é um monitor que assiste a aula do professor e faz o caderno com base na aula. Mastigadinho. Bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Beleza? Então, pra você que ainda não conhece, fica o convite. Vai lá na plataforma, conheça as assinaturas, os produtos. Obviamente, né? Chover no molhado. Falar do Sou Mais é chover no molhado. É o produto que, assim, com sobras vai atender a sua necessidade. Beleza? Você tem tudo de tudo de tudo. Tem mini simulado, tá? Você pode tirar dúvidas com os professores. Cara, é sensacional. Só que a gente tem vários outros planos que também podem se adequar às suas condições. E, principalmente, necessidades. Beleza? Você tem que ver isso aqui como um investimento. Ah, eu peguei a pênia. Investe agora pra colher lá no futuro. Legal? Então, vamos seguir aí? Vamos lá, Matheus. Dentro das características, vamos colocar aqui, ó. Primeira delas. O inquérito policial, ele é inquisitivo. In-qui-zi-tivo. Ou, se aparecer aí, são sinônimos, inquisitório. Inquisitório. Beleza? Tranquilidade? Qual que é a ideia, professor? A gente já viu isso no conceito. Exatamente. Aqui, em fase administrativa, quando eu penso no inquérito, eu tenho que afastar a aplicação do contraditório e dar ampla defesa. Ampla defesa. Como assim, professor? Esses dois camaradas aí não são princípios constitucionais? Sim. Nesse ponto, você está correto. Legal? Ah, mas pera lá. A Constituição fala que o contraditório e que a ampla defesa se aplicam aos processos administrativos e judiciais. E o inquérito policial, por que que está fora? Percebeu a sutileza? A Constituição, o texto constitucional fala em processo administrativo e processo judicial. Te devolvo a bola. Inquérito policial é processo? Ah, professor, não é. É uma fase que antecede o processo. Por isso que ele é considerado um procedimento. Exatamente essa ideia. Percebeu? A banca não vai te dar moleza. Ela vai pegar nesses detalhes. Pô, é processo, procedimento, é judicial, é administrativo. Inquérito policial, meu camarada, é procedimento inquisitivo. Procedimento inquisitório. Porque nele não se aplica um contraditório nem ampla defesa. Então, coloca aí, não se aplicam. É isso que você tem que levar para a sua prova. Perfeito? A gente não precisa ficar discutindo aqui. Ah, tem doutrina que fala que tem, contraditório, ampla defesa, mitigado. Porra nenhuma. Contraditório e ampla defesa é uma das características mais marcantes do inquérito. Perfeito? Legal? E aí, muito cuidado, tá? Ah, beleza. Professor, a ideia do contraditório é contraditar. Contradizer. A partir do momento que alguém fala alguma coisa, eu teria o direito de rebater esse argumento. Essa é a ideia do contraditório, tá? O contraditório, ele só existe quando existem partes. Acusação e defesa. Aqui, essa etapa, esse procedimento que antecede a ação penal, não tem parte. A gente não tem acusação, a gente não tem defesa, ok? Como que você vai contradizer um argumento? Ele não tem argumento ainda. Tá sendo só feita a investigação, a apuração do eventual cometimento de infração penal. Sacou? E aí, também a ampla defesa, no mesmo sentido. A ideia do contraditório e da ampla defesa estão intimamente ligados, né? Ampla defesa significa que você pode usar tudo aquilo, tá? Que seja previsto, que seja legal, para que você possa rebater as acusações que lhes são feitas. Você pode utilizar todas as ferramentas jurídicas para contra-argumentar, para contradizer aquilo que está sendo imputado contra você. Beleza? Como aqui a gente ainda não tem imputação nenhuma, é só apuração, contraditório e ampla defesa não são aplicadas nessa fase pré-processual. Fechou? Legal? Ó, o Chará está perguntando, onde está o material? Cara, já clicou no link aqui da descrição? A princípio, sem material, Felipe? Pô, veja aí. Se ainda não foi disponibilizado, logo, logo vai pintar aí, beleza? Beleza? Logo, logo. E está aqui, ó. Tá, não é, para o senhor não estar dando ninguém, não. Está aqui, ó. Estou com o material aberto. Fechou? Às vezes ainda não foi disponibilizado, mas já já eles upam. Ó, está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Está aqui na tela. Olha aí, ó. Materialzinho, ó. Persecução penal, que a gente já falou, ó. O conceito do pai, beleza? Finalidade formativa, ó. Justa causa, natureza, que é procedimento administrativo inquisitivo, beleza? Está aqui, ó. Tá? Se não pintou ainda, logo, logo, eles vão disponibilizar aí para vocês. Fiquem tranquilos. É isso mesmo, Luana? Like, like, deixa o like. É isso aí, doutora. É isso aí. Beleza, professor? Tem mais características aí? Obviamente que sim. Vamos pegar aqui, ó. Seguindo o material, segunda característica. Ele é um procedimento sigiloso. Procedimento sigiloso. Procedimento sigiloso. Aqueles que já têm uma bagagem maior já estão matutando. Porra, pera lá, professor. Sigilosidade? Camarada, vai fazer a apuração da prática de um crime, é um procedimento administrativo? Vai ser sigiloso? Não vai contar para ninguém essa porra? Perceba. Qual é a ideia por detrás dessa característica? Vou te dar um exemplo e você vai compreender onde eu quero chegar. Autoridade policial, delegado de polícia, está investigando cometimento de vários crimes. Dentre eles, organização criminosa. Tem uma organização altamente estruturada, estratificada. Pô, os caras são praticamente uma empresa do crime. Beleza? E aí a autoridade policial, já investigando, pede autorização judicial. E aí vai fazer uma interceptação telefônica. Beleza? Vai fazer uma interceptação telefônica para apurar quem e quais crimes estão sendo praticados. Beleza? E a autoridade policial vai ligar para o telefone que ela pediu a autorização para interceptar. Ó, bicho. Amanhã, às seis da manhã, a partir das seis da manhã, sua linha estará interceptada. Beleza? É isso aí. O que o camarada, que é o chefão da organização, vai fazer? Quebra o chip, joga o telefone fora, compra outro e usa outro. Faz sentido a autoridade policial dar publicidade àquelas diligências que serão realizadas para apurar cometimento de infração? Não faz sentido, né, professor? Exatamente por isso que nós temos como uma das principais características a sigilosidade do inquérito policial. Ele é um excelente exemplo de exceção ao princípio da publicidade que aparece lá na Constituição. Então, artigo 37, caput, significa o quê? Você não precisa dar publicidade a tudo aquilo que vai ser realizado, porque você corre o risco de perder a sua eficácia. Fala, ó, amanhã eu vou fazer uma busca e apreensão na tua casa, beleza? Espera aí, não mexe em nada, que amanhã a polícia vai aí bater na tua porta, beleza? Chegou lá, vai ter o quê? Não vai ter nenhum pilar da casa, cara? Tira tudo, fechou? Então, a sigilosidade é uma característica essencial que busca preservar a eficácia do inquérito policial. Perfeito? Essa é a regra. Dentro dessa característica, eu chamo a atenção, tá? Nós temos uma súmula vinculante, súmula vinculante, número 14, que trata a respeito do sigilo. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, ó, a redação dela aqui pra vocês. Espera lá, eu tô fazendo caca aqui. Aí, ó, vamos pegar aqui, ó, a sigilosidade. Olha só, se liga, tá? Aqui é o materialzinho. Logo, logo vai estar pintando aí, beleza? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, classificado. Aqui, ó, tá aqui, súmula vinculante, número 14. Olha só, destaco. É direito do defensor, leia-se do advogado, no interesse do representado, ou seja, quem tem contra si instaurado o inquérito, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Chama a sua atenção, volta aqui comigo, ó. Olha só, a ideia da súmula vinculante número 14, qual que é? O advogado chega lá à delegacia e fala, ó, eu quero analisar o inquérito porque tem um cliente meu que tá sendo investigado. Perfeito? Perfeito. A autoridade policial não pode falar, ah, é sigiloso, o doutor não estudou a característica do inquérito, eu estudei pra passar no convívio, é sigiloso, não vou mostrar. Calma, jovem. Respira. Tudo aquilo que já estiver sido documentado, já foi registrado no inquérito, aquelas diligências que já foram documentadas, encartadas no inquérito, elas devem ter acesso pela defesa. Perfeito? Então, se o advogado chega, se identifica, eu quero acesso ao inquérito, é obrigatório o inquérito, somente em relação àquilo que já foi documentado. Aquilo que ainda está pra ser realizado, volto no exemplo, tá? Já foi feita interceptação telefônica, já tá tudo registrado, beleza? E aí, entendeu, se necessário, que é uma busca e apreensão. Show de bola? A busca e apreensão que ainda vai ser realizada, sobre ela arrecar esse estilo. Aí, você não precisa conceder acesso à defesa, ao advogado. Por quê? Corre isso do advogado, óbvio, né? Pro cliente. Vai ter uma busca e apreensão aí, amanhã, na sua casa, às seis da manhã. Legal? Aí, a gente volta naquela história. Busca-se preservar a eficácia desse procedimento. Então, via de regra, ele é sigiloso. Coloca com observação, súmula vinculante número 14. O advogado, defensor do investigado, ele deve, é o direito, ter acesso àquilo que já foi documentado em sede de inquérito policial. Fechou, tranquilidade? Deixa eu apagar, ó. Ficou aqui, ó, a marquinha. Aí, ó, pronto. Tem toque na lixeirinha. Cadê? Aqui. Beleza. Já vi. Grande, Matheus. Estamos bem até aqui? Tudo tranquilo? Vamos continuar, então? Então, se tiver dúvida, solta o dedo aí. Beleza? Solta o dedo aí. Show de bola? Além da sigilosidade, além da sigilosidade, temos como característica também, ó. Vamos seguir aqui o nosso materialzinho? Bora, avança. Terceira característica. Característica número 3. O inquérito, ele é dispensável. 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 Professor, pera lá. Você está falando que vai estudar essa porra aí, mas nem precisa dele? Exatamente, exatamente. Exatamente, vez ou outra, para apuração, o cometimento de uma infração criminal, você não precisa do inquérito. Eu falei isso no início do nosso bate-papo, lembra lá? Imagina a seguinte situação. Camarada, ele é sonegador de impostos. Perfeito? Sonegador de impostos. Não paga imposto. No Brasil tem imposto para tudo. É difícil criar imposto novo, por quê? Porque já tem imposto para tudo. Tá bom, professor. Vou entrar no mérito se tinha que pagar. Se tinha que pagar, está na lei, tem que pagar. Beleza? Ah, é justo, não é? Enfim. Regras do jogo. Beleza? O cara acha que é uma carga tributária muito pesada, então só nega imposto. Não paga o imposto que deveria. Isso é crime, tá? Contra a ordem tributária. Perfeito, professor. A Receita Federal, que é o órgão responsável pela cobrança de tributos, vai notificar o cara, ele não vai pagar, vai cobrar o cara, vai executar, ele não vai pagar. Beleza? Então é feito todo um processo administrativo lá na Receita, um processo administrativo apurando o cometimento de uma infração tributária. Sonegação de imposto, não recolhimento do imposto indevido, do imposto devido, desculpe. Não recolhimento do imposto devido. Perfeito? Tudo documentado, tudo provado, todo sistema lá da Receita Federal, tudo mostrado de cabo a rabo a questão do não pagamento. Beleza, professor. A Receita Federal, olha aquilo, vai autuar administrativamente o camarada, que sonegou o imposto, e aí vai oficiar para quem? Para o Ministério Público. Vai falar, ó seu Ministério Público, ó promotor de justiça, a gente teve aqui uma irregularidade de natureza tributária, mas que também gera reflexo na responsabilidade criminal. É crime sonegação de imposto. Tá aqui, ó, a gente já apurou tudo, tá tudo apurado, planilha bonitinha, aqui é um sistema, o cara não pagou. O Ministério Público olha para aquilo, é um documento que tem fé pública, presume-se que ele é legítimo, perfeito? Vai fazer o quê? Vai direto para a ação penal. Ele precisa mandar para a autoridade policial lá naquela fase, lembra? Que no terceiro processo, para apurar quem que foi, qual crime que foi? Não, já está tudo documentado. É o que acontece, na maioria das vezes, em crimes previdenciários. O camarada que tenta dar golpe na Previdência, no INSS, está tudo registrado no sistema da autarquia, beleza? Você precisa apurar tudo de novo, investigar quem foi, qual crime foi? Não, já está tudo prontinho. Vai direto para o Ministério Público, perfeito? O Ministério Público, tendo indícios de autoria, prova da materialidade, tendo a justa causa para a propositura da ação penal, oferece denúncia. Não precisa fazer tudo de novo. Isso vai ser o quê? Uma procrastinação desnecessária. É por isso que o inquérito policial tem como característica ser dispensável, perfeito? Dispensável. Muitas questões de prova, vamos lá, ele é indispensável. Indispensável. Não. Se você já tem indícios de autoria, de materialidade, te pergunto. Para que você vai instalar o inquérito animal? Para quê? Ainda mais é o solto. Ah, professor, mas tem prazo de conclusão de 30 dias. Pô, tem inquérito que rola aí há mais de 5 anos. Fácil. Fácil. Ah, você imagina a quantidade de inquérito que tem em uma delegacia de polícia. Não dá conta de cumprir dentro do prazo. Beleza? Ainda mais é o solto. Fechou? Então não tem a necessidade. Por isso que uma das características é que ele seja o quê? Dispensável. Se eu já tenho indícios de autoria, prova da materialidade, não preciso do inquérito. Fechou? Tranquilidade? Essa é mais uma característica. Beleza? E olha só. Muita gente confunde, tá? O inquérito ser dispensável com uma próxima característica aqui, ó. Quarta característica. Ele ser obrigatório. Obrigatório. Pera lá, professor. Agora você lambeu o sapo. Manja que o sapo, quando você dá umas cutucadinhas, o bicho incha, começa a espumar. O Matheus sabe de fazer isso, fica atacando pedra em sapo, o bichão daquela inchada. Mas espera sair aquele suco das coisas e dá uma lambida. O cara fica mais louco que o lobão. O professor fez isso antes de vir pra aula. Acabou de falar que o inquérito é dispensável. Aí ele mete um obrigatório embaixo, só pra lascar com a minha vida. Calma, respira, jovem. Quer ver que vai fazer sentido? Quando a gente trata dessa quarta característica, obrigatório. O inquérito é obrigatório. Você vai lembrar de quem, ó. Vou colocar aqui entre parênteses. Ele é obrigatório em relação à autoridade. Autoridade policial. Policial. Fechou? Vou explicar. Ele é obrigatório em relação à autoridade policial. Beleza? Não confunde a questão dele ser dispensável e obrigatório. Ele é dispensável porque se eu já tenho elementos suficientes, eu não preciso fazer investigato de novo. Exato. Só que uma vez iniciado o inquérito, instaurado o inquérito de polícia, seja geral de prisão em flagrante, portaria, enfim, perfeito? Uma vez começado, ele precisa ser finalizado. Quem começa e quem finaliza o inquérito policial é esse camarada aqui, ó. Autoridade policial. Quem que é, professor? Delegado, delegado de polícia. Beleza? É ele quem preside, que vai gerir essa fase pré-processual. Então, começou o inquérito, começou o inquérito, deu o start, ele tem que ser finalizado. Perfeito? Ah, professor, mas lá no meio do inquérito, já tá rolando um ano aí, o delegado percebeu que não teve crime. Show, se ele percebeu isso, ele vai finalizar o inquérito, vai relatar. É através do relatório, que nada mais é que o resumo daquilo que foi feito no inquérito, a autoridade relata e remete para o Ministério Público. Tempo. Bateria? Tá cheio aqui, cara. Tá cheio. Um, dois, três. Um, dois, três. Voltou? Só para dar um susto. Só para pegar os putos que estão dormindo. É, o professor já começa a falar. Tudo certo, hein? Me dê um feedback. Deu uma travadinha no som aqui. Mateuzinho, rei dos aparelhos. Já deu um hadouken aqui, ó. Só, só, ele só não ameaça aqui, né, no aparelho. Quando o aparelho dá uma travada, ele só ameaça e já volta a funcionar. Mande aí o feedback, meus nobres. Se vocês me escutam, me assistem aí de casa, do conforto dos seus lares. Vamos lá. Conversem comigo. Se não falar nada, eu vou seguir, pô. Vou pressupor que tá tudo certo. Beleza? Manda um oi aí. Ou tá todo mundo dormindo. Não, professor, a gente tá dormindo aqui. A partir do momento que você falou que é dispensável, obrigatório. Já deu nó nas tripas aqui. Deu caganeira. Fui pro banheiro. Perfeito? Dá o feedback aí. Olha só. Se liga. Muita gente não consegue distinguir essas características. É dispensável porque se eu tenho elementos, não preciso fazer de novo. Apurar, investigar. Mas ele é obrigatório em relação à autoridade policial, ao delegado, delegada de polícia. Começou, tem que terminar. Beleza? Em outros termos. Olha só. Como é que aparece em pró? Autoridade policial não arquiva. Não arquiva inquérito policial. Essa é a sacada dessa característica. Beleza? Essa regrinha tá lá no artigo 17 do CPP. Autoridade policial. Delegado, delegada de polícia, não arquiva. Quem quer arquiva? Ah, mas é fato atípico, tem excludente de licitude. Não importa, tá? Via de regra, começou, tem que terminar. Autoridade policial não decreta arquivamento do inquérito. Fechou, Walter? Legal? Tudo certo. Então, sigamos, tá? Sigamos. Próxima característica, oficialidade. Oficialidade. Característica número 5. Oficialidade. 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 Oficialidade vem de oficial. Oficial. Te pergunto. Quem que investiga a prática, o cometimento de infração criminal? Quem tem competência para a apuração, para a investigação de uma infração, de um crime, de uma contravenção penal? Via de regra, é a autoridade policial, né, professor? Exatamente. O Ministério Público também, tá? Dependendo do crime, ele também tem capacidade investigativa. Beleza? Também. Só que a gente não vai adentrar o mérito para não confundir. Via de regra, para a sua prova, é o que cai. Quem investiga, quem apura o cometimento de infração, é a autoridade policial. Beleza? São as chamadas polícias judiciárias, que são órgãos oficiais a quem competem as investigações. Perfeito? Então, a ideia que uma investigação criminal seja realizada por um órgão oficial. Quem são esses órgãos, professor? Polícia Judiciária, Polícia Federal e Polícia Civil. Perfeito? Então, a partir do momento que o inquérito, ele tem como característica a oficialidade, ele vai ser conduzido por autoridade, por órgão oficial. Ah, beleza, professor. Então, vai ser pela Polícia Judiciária. Exatamente essa ideia. Ok? Então, coloca oficialidade, por quê? Porque ele é conduzido por órgão oficial. A Polícia Judiciária. Judiciária. Fechou? Leia-se, Polícia Civil, Polícia Federal, que é quem tem competência para investigar. Fechou? Tranquilidade? Ah, beleza, professor. Mas tem a questão da investigação defensiva, que tem ganhado muita força nesses últimos anos. O investigado, o indiciado, ele pode contratar um advogado para que o advogado realize diligências no sentido de auxiliar na produção de teses defensivas. Beleza. O cara pode contratar um detetive. Beleza. A gente, inclusive, tem lei que regulamenta as atividades de detetive aqui no Brasil. Pouca gente sabe. Mas qual que é a ideia? O que que vale, né? Aquilo que é produzido por órgão oficial. Pode, dentro de uma investigação realizada pela Polícia Federal, o advogado solicitar diligências? Pode. Elas podem ou não ser acatadas. Ele pode realizar diligências, beleza? Mas quem é considerado o órgão oficial? Polícia Judiciária. Perfeito? Pode ser feita uma investigação paralela, uma investigação privada. Pode. Mas o que vale, o que tem maior validade jurídica é aquela investigação realizada por órgão oficial. Perfeito? Legal. Logo, abaixo dessa quinta característica, a gente já tem que trazer e aí diferenciar o que que significa a oficiosidade. 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 A gente acabou de ver oficialidade, que não pode ser confundida com oficiosidade. Oficiosidade. Essa palavra aí, ó, vem dessa expressãozinha aqui, ó, ex-oficio. Ex-oficio. De-oficio. O que que significa isso, professor? Para que seja iniciado o inquérito policial, não existe a necessidade de que a autoridade policial seja provocada. Pera lá, professor, como assim provocada? Vai chegar lá na frente da delegacia e vai lá, ô, delegado, seu bosta, né? Tô aqui, ó, cai em mim. Não, animal. Não é essa a ideia de provocação. Perceba, a autoridade policial, o delegado de polícia, tá lá no escritório, ele tá lá no gabinete dele, trabalhando de boa, e aí chega a ele, através dos agentes, chega a ele uma informação de que foi praticado um homicídio lá na comarca de que ele é responsável. Perfeito? Chegou a autoridade, a notícia do cometimento de uma infração de natureza criminal, a chamada notícia criminis. Autoridade policial, tendo ciência dessa informação, ela precisa esperar um mandato judicial, ela precisa esperar um ofício do Ministério Público para que ela comece a investigar? E a resposta é negativo. Negativo. Independentemente de quem quer que seja, chegando a conhecimento da autoridade policial, e aí seja por qualquer forma, seja através das suas atividades, seja através de terceiros, seja através da prisão em flagrante, né? São as espécies de notícia criminis que a gente tem, beleza? Descognição direta, indireta, coercitiva, enfim, chegou a notícia do cometimento de uma infração, independentemente de quem quer que seja, a autoridade policial tem competência para iniciar as investigações. Ex ofício, de ofício. De pronto, ela pode iniciar. Não precisa uma ordem do juiz, provocação do Ministério Público, de ninguém, beleza? Por que que isso é uma característica relevante? Primeiro, para a sua prova, porque a banca, ela vai trocar oficialidade por oficiosidade. A palavrinha aí, às vezes, confunde na hora de emoção da prova, eles trocam o conceito, perfeito? E onde existe oficiosidade? Aqui no inquérito. Diferentemente lá no ação penal, beleza? Quando o Poder Judiciário tem que decidir alguma coisa, significa que ele foi provocado previamente. O juiz de direito não pode instaurar inquérito, não pode ajuizar uma ação penal. Ah, o juiz de direito viu, por exemplo, ele é testemunha de um crime, não está fazendo nada. Ele pode levar a autoridade policial ao conhecimento desse crime. Ah, ele não pode processar o cara, não pode ali na hora já processar, prender? Não, não atua de ofício, o judiciário. A autoridade policial, sim. Ok? Tranquilidade? Então, essa é a ideia, beleza? Não confunde oficialidade, que vem de oficial, órgão oficial vai ser responsável, com oficiosidade, que vem de ex-oficio. Pode atuar independentemente de provocação. E quando a gente fala da oficiosidade, é, chegou a conhecimento da autoridade policial, isso é o necessário. Não importa se foi por terceiro, se foi por atividade própria, beleza? Aí, como eu disse, a gente tem aquela classificação lá de notícia criminis, legal? que a gente também estuda em momento oportuno. Fechou? Seguindo o nosso material aqui, ó, próxima característica, o inquérito policial, ele é escrito. Anota, beleza? Então, característica número 7, inquérito policial, ele é escrito. Essa regrinha está descrita lá no artigo 9 do CPP. Muita atenção aqui, tá? E eu vou dar o exemplo aqui do estado do Paraná, para que você perceba. Abra, senhor, meio óbvio, né, que ele é escrito. Calma lá. Cada vez mais os sistemas da polícia judiciária estão sendo digitalizados. O que eu quero dizer com isso? Hoje, aqui no estado, eu falo pelo estado do Paraná, tá? A polícia civil, ela tem um sistema próprio, perfeito, que inclusive para captação de depoimentos, de interrogatório, tudo audiovisual, tudo audiovisual, tá? Pelo menos a maioria das comarcas aqui, tá? Não vou garantir 100% de certeza, beleza? Então, o camarada que antes chegava lá na frente do escrivão, ia sendo questionado, e ele ia responder no escrivão, e o quê? Que na data de tal, disse isso. Que no dia de tal, lá lá lá. Que, 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 que. E reduzia a termo o depoimento, o interrogatório. Perfeito? Hoje em dia, é mais moderno, né, pô? Tá na hora de evoluir, né, professor? Inquérito policial, ação penal, também. Hoje, a maioria dos processos, tudo digitalizado. Você acessa o sistema, você clica lá, você tem acesso às peças processuais. Isso tem sido cada vez mais implementado também na fase de inquérito policial. Perfeito? Nem por isso, nem por isso, ele deixa de ter, por característica, ser escrito. A ideia do inquérito policial ser escrito, é que ele seja o quê? Documentado. Registrado. Perfeito? Até pra fins de controle. Perfeito? Como é que eu vou saber, né, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não tenho que fazer, se eu não sei o que que a autoridade policial já fez. Legal? Como assim, hein, professor? Pô, a autoridade policial fez um laudo de constatação provisória. Prendeu o cara lá com a quantidade X, substância semelhante à cocaína. Perfeito? Mas eu só vou ter a certeza que é cocaína quando eu tiver um laudo definitivo. Show de bola? Então, a ideia é que este laudo provisório, ele seja registrado. Perfeito? A ideia da característica do inquérito policial ser escrito, nada mais, nada menos, significa o quê? Que ele seja documentado. Fechou? Ah, professor, mas tem... Você deu o exemplo aí do Paraná, né? Tem estados que o depoimento é audiovisual. Beleza. Só que a gravação, ela vai ser registrada. E vai ser disponibilizada lá para quem depois tiver que ter acesso a essas informações, né? O advogado, quando foi contratado, vai ver lá o depoimento, série de inquérito. É só clicar no link, vai abrir o vídeo e vai estar lá registrado. Beleza? Então, essa característica de ser escrito, leia-se, documentado, registrado. Legal? Essa é a ideia. Muita gente que tem a prática aí, fala, Ah, professor, mas meu estado é aqui digitalizado, é tudo audiovisual. Beleza. Mas não deixa de ser escrito. Legal? Então, vamos colocar aqui, ó, escrito no sentido de registrado, documentado, documentado, documentado. Fechou? Essa é a ideia. Isso aí, Walter, fechou. É isso mesmo, meu nobre. Tranquilidade. E tem mais característica? E tem, professor. Essa aqui é importantíssima, aparece muito em pró. Ó, muito, muito, muito em pró. Anota. Inquérito policial, nossa oitava característica aqui, ó. Ele é discricionário. Dis-cri-cionário. Dis-cri-cionário. Virou administrativo agora, professor. Ele está estudando um ato administrativo. Dis-cri-cionário, vinculado. Perceba. Dis-cri-cionariedade é muito debatida, muito estudada lá no direito administrativo. Exatamente. Mas se você se lembra que o inquérito, ele é um procedimento administrativo, faz sentido a gente retomar alguns conceitos lá do direito administrativo aqui no processo penal. A disc-cri-cionariedade é um desses exemplos, perfeito? O que significa disc-cri-cionariedade, professor? Significa margem de escolha. Opções conferidas pela lei, sempre pela lei, ok? E que ficam a cargo da autoridade competente em ser ou não realizado. Como assim, professor? Professor, dá um exemplo. Onde reside a disc-cri-cionariedade do inquérito policial? Eu mencionei ainda há pouco os artigos 6º e 7º do CPP. Lá estão trazidas de forma exemplificativa quais são as diligências que podem ser realizadas em fase de inquérito. Bom, policial, autoridade policial pode ir até o local do crime, pode fazer o isolamento, pode fazer o reconhecimento de pessoas, pode fazer a cariação, pode colher o depoimento pessoal, interrogar o acusado, o acusado não investigado, perfeito? Uma série de diligências, pode fazer busca e apreensão. Tudo isso está elencado dentro dos artigos 6 e 7 do Código de Processo Penal. Ah, beleza, professor. Significa que a autoridade policial precisa fazer todas as diligências? Não. É a autoridade policial, analisando o caso concreto, que vai decidir quais são as diligências necessárias e quais. Não são. Beleza? Ah, vou fazer a reprodução simulada dos fatos. Dependendo do crime, é necessário? É pertinente? Sim. Mas dependendo de outros crimes, não. Beleza? Como é que você vai fazer uma reprodução simulada num crime de estupro de vulnerável? Precisa fazer? Não, nem pode, né, professor? Código de Processo Penal veda. Beleza? Então, são várias diligências que podem ou não ser realizadas, serem conduzidas pela autoridade policial. O critério de escolha fica a cargo do delegado, da delegada de polícia. Perfeito? Legal? Isso significa o quê? Que ele pode fazer tudo aquilo que está na lei. Fechou? Pode, mas ele não é obrigado. Quem analisa a pertinência de quais diligências serão ou não realizadas é a autoridade policial. Tranquilo? Fechou? Ah, beleza, professor. O que acontece muito na prática? O camarada está sendo investigado, constitui um advogado para acompanhar o inquérito. Não tem problema nenhum, isso é um direito. Perfeito? E aí o advogado começa a solicitar a realização de diligências para a autoridade policial. O que as bancas cobram? Fala, pô, o delegado de polícia é obrigado a acatar a diligência solicitada pelo investigado, pelo indiciado? Resposta? Não. Com base em quê, professor? Professor, exatamente aqui, nessa característica. O inquérito policial é discricionário, perfeito? Então fica a cargo da autoridade policial a realização ou não de diligências. Elas podem ser solicitadas pelo advogado? Pode, não tem problema nenhum. Só que a autoridade policial não é obrigada a acatar. Faz, se ela entender, ser pertinente. Perfeito? Essa é a ideia. Tranquilidade? Por isso que a gente fala que ele é discricionário. Discricionalidade é opção, margem de escolha, sempre respeitando os limites legais. Ah, fazer tudo o que quiser, professor. Não. Só faz aquelas opções que estão trazidas pela lei. Tranquilidade? Fechou? É isto aí, meus caros. É isto aí. Olha só. Dentro da proposta aqui do conceito, das características, nessa parte inicial de inquérito policial, a gente conseguiu ver bastante coisa. Quando a gente consegue uma bagagem teórica, a gente tem que fazer o quê? Aplicar na prática. Bora lá, então? Bora lá? Para você que está aí, vamos ver quais são as questões. Eu vou jogar na tela. Me avisem aí se o material já foi disponibilizado para vocês. Se não, depois eu peço para o pessoal deixar lá na plataforma. Beleza? Bora para a resolução de exercícios aqui, ó. Aqui, ó. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos ver aqui quais são as questões que envolvem esse tema aí sobre conceito, finalidade, características. Questão número 1. O inquérito é um procedimento de índole administrativa. Olha aqui, ó. De caráter informativo e preparatório da ação penal, podendo ser dispensado pelo representante do Ministério Público. Olha aqui, ó. Cadê? Dispensado. Já assinalei. Quais são as características que a gente viu do inquérito policial? É o PAI. Procedimento administrativo inquisitorial. Está aqui, ó. É administrativo? Sim. Tem caráter informativo? Sim. Qual que é a finalidade dele que a gente viu? Produção de elementos informativos. E são diferentes provas, tá? É possível a produção de provas no inquérito policial, professor? Sim. Lá de acordo com o artigo 155? Sim. Tá? As provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Mas via de regra no inquérito, eu reúno elementos informativos. De caráter informativo. Show de bola. É preparatório? Antecede a ação penal? Sim. A gente esquematizou no início da aula. Fase pré-processual. Se eu já tenho elementos, indícios de autoria e materialidade, eu preciso instaurar inquérito? Não. Significa que ele é o quê? Dispensável. Uma das características que a gente viu aí. Gabarito? Corretaço. Corretaço. Tá? Corretaço. Provavelmente, não tenho crédito aqui, mas provavelmente essa questão é do Sebrasp, né? Certo e errado. Fechou? Bem suave essa, né? Nada, nada que a gente não viu. É isso que vai ser cobrado. Beleza? É isso que vai ser cobrado. Vamos tirar aqui o lixinho. Aí, ó. É isso que vai ser cobrado. Certo. É isso aí, Volta. É isso aí. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Vamos lá. Deixa eu colocar na tela aqui, ó. Questão número 2. A respeito do inquérito policial, tendo em conta o Código de Processo Penal, é correto afirmar que, por se tratar de peça meramente informativa, inexistindo contraditório, o investigado e o ofendido não poderão solicitar a realização de diligências. Espera lá um pouquinho. Cuidado. A gente viu que é peça de caráter de natureza informativa? Sim. Inexiste contraditório e ampla defesa? Sim. Só que aí ele fala, o investigado e o ofendido não poderão solicitar. A gente acabou de ver isso. Existe discricionalidade da autoridade policial em realizar ou não. Beleza? Realizar ou não. Diligências previstas em lei. Também cabe ao investigado ou indiciado solicitar a realização de diligência. Solicitar ele pode. Ó, doutor, eu quero a reprodução simulada dos fatos. Ó, eu quero um laudo de constatação ou um laudo do local do crime. Beleza? Para ver se arrombou, não arrombou, destruiu o obstáculo ou não, se tem qualificador ou não no furto. Enfim, N situações. A partir do momento que cabe a autoridade policial decidir o que faz e o que não faz, a parte pode solicitar. Ah, pode, mas não necessariamente vai ser atendida. O erro da questão está falando que aqui não pode solicitar diligências. Pode, pode. Está lá, a regra está lá no artigo 14 do CPT, pode. Acontece que não necessariamente serão acatadas. Quem define qual ou quais diligências serão realizadas? Autoridade policial. Perfeito? Então, o nosso gabarito aqui, ó, da questão número 2, errado. Fechou? Errado. Bora para a próxima? Vamos subir aqui, ó. Questão número 3. Opa! O vórter aqui não está pronto. Aí. Vamos lá. Questão número 3. No alto da tela. Depois de adquirir um revólver calibre .38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julga-se o item seguinte. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e materialidade do delito. Contou, contou, contou a historinha. Falou o quê? Procedimento de natureza administrativa. Não é ação penal, perfeito? Qual que é a finalidade? Reunir elementos informativos, indícios de autoria e de materialidade do delito. É pra isso que serve o inquérito. Exatamente, professor. É isso aí. Essa questão aqui, ó, é só o cara de onça que erra, tá? O cara de onça que não tá... Ele se perdeu no enunciado e marca o errado. Ó, sublinha, faz a leitura das questões e vai destacando as informações que têm relevância. Fechou? Por quê? Porque às vezes você deixa uma primeira leitura, você deixa passar um drosso. Faz uma segunda leitura, aponta os elementos que têm maior relevância e aí você chega na sua resposta no seu gabarito. Tranquilidade? Fechou? Deixa eu ver como é que estamos aqui no chat. Se tiver dúvida, pergunta. Pergunta. Beleza? Certo? Vocês estão meio mortos no chat hoje, né? Preguiça? Ah, professor, tô de ressaca no fim de semana. Aquela ressaca que dura 19 dias. O cara tomou todas, tomou corote. Sei se aí tem pessoal do Rio de Janeiro e toma corote. O Matheus aqui é o rei do corote. Depois procura na internet lá, corote. Tem até de tutti-frutti, aquela porra lá, com a cor de rosa. Uma garrafinha de plástico. Beleza? Aquilo lá é câncer engarrafado, aquela desgraça lá. Suave, né? Mais forte que gasolina. Aditivada. Vamos voltar aqui? Então o gabarito da 3 está correto. Questão número 4. Vou jogar aqui no topo da tela. A respeito das normas constitucionais, no âmbito da segurança, julgue os itens que se segue. Vamos lá. As polícias civis estão incumbidas da função de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Além, vamos sublinhar, né? As polícias civis estão incumbidas da função de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Além da função de polícia judiciária e da apuração de infrações penais. Olha só, qual que é o detalhe aqui, ó. Polícia civil tem por função a polícia ostensiva? Cuidado! A gente viu que polícia judiciária, polícia judiciária, a gente inclui polícia civil e polícia federal. Só que a gente tem que lembrar também que as polícias, né, elas são divididas. Polícia administrativa e polícia judiciária, que tem funções diferentes. Função repressiva e função ostensiva. Legal? Função ostensiva aqui, ó, cabe, por exemplo, a polícias militares. Joia? Que são polícias que não são as polícias civis, né? Não são polícia judiciária. Legal? Então o erro da questão daqui fala que é polícia ostensiva. Perfeito? Legal? Marco o gabarito aí, ó. Erradaço. Próximo. Inquérito policial tem natureza administrativa. São, dentre outras características, ser escrito, sigiloso e inquisitivo. Já que nele não há o contraditório. Perfeito. Tem natureza administrativa, é escrito, é sigiloso, é inquisitivo. Todas essas características vistas ao longo desse nosso bate-papo. Fechou? Bem tranquilinho. Vocês viram que não é o bicho não, né? Não é o bicho. As questões vêm justamente nesse sentido aí. Tá bom? Vamos levantar aqui, ó. Seis. Em virtude do sistema inquisitivo, olha só, que orienta o inquérito policial e do poder discricionário da autoridade policial, do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito policial, não caberá recurso. Cuidado, isso aqui é texto de lei, beleza? Texto de lei. Qual que é essa situação aqui, ó? Ele tá justificando. A alternativa, ela tá justificando, ó, indeferiu o requerimento de abertura de inquérito. Cheguei lá pro delegado, fiz a solicitação de abertura de inquérito e falei, não, não vou abrir o inquérito, não vou instaurar o inquérito. Por quê? Porque é discricionário, eu que mando nessa porra. Dessa decisão, cabe recurso? Sim, cabe recurso ao chefe de polícia, beleza? Ao chefe de polícia. Legal? Então o erro da questão do like é que não cabe, não justifica, tá? Procedimento discricionário, faz o que quiser? Negativo. Inclusive, é a expressa previsão legal sobre a possibilidade de interposição de recurso. Tranquilidade? Então o gabarito da 6, errado. Fechou? 7. Próximo. Cerca do inquérito policial, julgue o item que se segue. Uma das características do inquérito policial é a publicidade, razão pela qual é vedada a instauração de inquérito sigiloso. Isso aqui é o julhinho, né? Isso aqui é o PQD, é o paraquidista do concurso. O cara não sabe, ah, vou fazer essa porra aí. Treine o vagas. Não sabe nem escrever o nome. O animal. Perfeito? Publicidade. Falei do princípio da publicidade. Vigora como regra na administração pública. Perfeito? Ele aparece lá no artigo 37 caput da Constituição. Mas se lembra, nenhum princípio é absoluto. Nenhum princípio é absoluto. O da publicidade, da mesma forma. Beleza? Uma das exceções ao princípio é exatamente o inquérito. Tem outros exemplos? Professor, tem. Sigilosidade das propostas, lá em licitação. Perfeito? No concurso público, em relação às questões, a prova em si. A prova vem lacrada por quê? Porque ela tem que ser decretado sigilo até o quê? O início da realização da prova. Beleza? O edital não vai trazer lá quais as questões que vão cair em prova. Não faz nem sentido, né, professor? Pois é. Então, esse aqui, o nosso gabarito está erradaço. Beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Questão número 8. Ao inquérito policial e notícia crímenes, julgue o ícone. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato. Ó, vou se larpitando aqui, deixa eu desligar. Elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. E nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Então, cuidado, ó. Porque ele está falando de qual das características? Da sigilosidade. Beleza? Para que eu tenho sigilosidade no inquérito? É justamente para preservar a sua eficácia. Legal? Aí, aqui ele trouxe outras palavras, né? A elucidação do fato ou exigir interesse da sociedade. Beleza. Como é que você vai instaurar o inquérito? Vai falar, óbvio, você vai ser investigado, vai fazer busca e apreensão, interceptação telefônica. Eu vou recolher documentos que estão na sua casa. Beleza? O camarada que é lambaio ia fazer o quê? Destrói documentos, destrói provas. Perfeito? Some do mapa. Fechou? Então, a ideia é exatamente essa. E aí ele continua, né? Que são aí nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito. Antecedente criminal é a ficha criminal do camarada que tem contra si o quê? Uma condenação. Para que você considere antecedente criminal, eu tenho que ter condenação. Então, investigação não significa que ele vai ser condenado. Ele pode vir a ser condenado. Então, a ficha de antecedentes criminais, ela traz as condenações. Perfeito? Legal? Por isso que o nosso gabarito está correto. Fechou? Bora avançar aí, ó. Temos mais duas. Deixa eu limpar a tela aqui. Ó, essa aqui é a múltipla escolha. Vamos lá. Código de Processo Penal Brasileiro, seu artigo 20 caput, define que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Porém, esse sigilo não é absoluto, pois o juiz, o promotor de justiça e a autoridade policial poderão ter acesso integral. Então, ainda o advogado tem acesso aos atos já documentados nos autos. Qual o limite de acesso do advogado ao inquérito? Olha aqui, ó. Qual o limite de acesso do advogado ao inquérito? Nós vimos, em relação à sigilosidade, que existe a súmula vinculante número 14 do STF. O que ela fala? O advogado pode ter acesso a tudo aquilo que já foi documentado, aquilo que já foi registrado, encartado nos autos de inquérito policial. Beleza? Esse é o único limite. O que ainda está para ser realizado não perde a eficácia. Se o advogado tem ciência, ele avisa o cliente. Beleza? Então, vamos às alternativas. Amplo e irrestrito? Negativo. Negativo. Apenas as informações já introduzidas nos autos, já registrado? É exatamente o princípio. Ó, a gente já achou o gabarito. Você limita as diligências em andamento? Não. Se está em andamento, você dá publicidade e perde eficácia. Se está previsto, no máximo, até 48 horas após a procuração? Não. Amplo. Decoar de concessão do contraditório. A gente sabe que não existe contraditório em fase de inquérito. Gabarito, letra B, de Bravo. Perfeito? Tranquilos? Vamos para a última. Para a gente passar a régua no nosso encontro aqui, ó. Questão número 10. O inquérito policial é tradicionalmente conceituado como procedimento administrativo prévio que visa a apuração de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. E de regra, o titular da ação penal, MP. Sobre suas principais características, é correto afirmar que, letra A, a prova de materialidade e indícios de autoria são necessários para a propositura de ação penal. Logo, uma das características do inquérito é a sua indispensabilidade. Então, a gente viu que ele é dispensável. Se eu já tenho prova de materialidade e de autoria, não preciso instaurar inquérito. Perfeito? D. O inquérito policial é instrumento sigiloso, logo, não poderá ser acessado em momento algum pelo advogado indiciado. Acabamos de ver teor da súmula vinculante número 14, ok? C. O contraditório pleno e a ampla defesa são indispensáveis. Não, pô, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Procedimento administrativo inquisitorial. Perfeito? Letra D. O inquérito policial é um procedimento significamente marcado pela oralidade? Não, ele é escrito. Lembra lá da característica? Ele é escrito, beleza? Ah, o depoimento audiovisual, você falou, professor. Pois é, mas ele vai ser registrado, beleza? E aí sobrou a letra E, né? O inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que, uma vez instaurado, não poderá ser por ela diretamente arquivado. Cuidado, tá? Ele trouxe aqui, ó, indisponível. Mesma coisa que obrigatório. É no mesmo sentido, tá? Indisponível ou obrigatório para quem? Para a autoridade policial. Fechou? Então é esse o nosso gabarito aqui. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Fechou, meus nobres? É isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. A gente está iniciando aí, caminhada já para o próximo concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e outros. Como eu disse, 2023, 2024 vai ter concurso pra caramba. Começa a se preparar com antecedência, beleza? A hora que você chegar lá, a hora que o edital abrir, você já vai estar voando, voando, voando. Fechou? Legal? Mais uma vez aqui, ó, deixo o meu contato. Se você não conseguiu pegar do início o bate-papo, se ficou com alguma dúvida em alguma das questões, entre em contato comigo. A gente troca ideias sobre a matéria de processo penal com o intuito sempre de auxiliá-los aí nessa caminhada, nessa árdua caminhada com aprovação. Fechou? Contem sempre comigo. Logo, logo, eu estou de volta aí na telinha falando mais um pouquinho sobre matérias jurídicas. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Fui! Fala, galera. E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil.